Fala, molecada! Geração Gamer na parada, chegando com mais um experimento aqui no PES 2021. E pela capa, vocês já viram, né? Vamos pegar o pior jogador da história do PES com apenas um de overall, o legítimo original Perebinha, cara. Vamos jogar com ele numa competição aí bem fraca. O campeonato japonês é o foco nosso e o nosso time é o pior time do campeonato japonês. O objetivo disso, mano, é pro Pereba poder jogar, porque um jogador com um de overall não consegue ser titular em nenhum jogo do campeonato inteiro, se ele tiver num time bom, numa divisão boa, num campeonato bom. Então vamos ver se vai dar certo e também vamos usar outras artimanhas. Aproveita se tá curtindo pra deixar o like, pra se inscrever se é novo, seja muito bem-vindo, ativa o sininho das notificações e me sigam lá no Instagram pra gente trocar uma ideia bem marota. Fechou? Sem muita enrolação, hashtag partiu! E tá aí, mano, o time escolhido é o Oita Trinita. Apenas uma estrela aqui no campeonato japonês. A gente já fez a transferência aqui do Perebinha, ó. O 40 de overall, que é o mínimo possível que se consegue considerado um de overall, como eu sempre digo. Ele é tailandês pra gente também poder jogar numa seleção, mano. Porque na Tailândia, acho que todo mundo deve ser ruim, né? Eu espero. E vamos lá, pra ter mais chances ainda, eu tô removendo todos os outros atacantes. Pra não ter competidor com o Pereba. Pra ele ser escalado, nem que seja força, apesar de ter outros jogadores, como esse centroavante aqui, que inclusive tem 60 de over. Mas a gente tá removendo. Vai ter que botar o Pereba de qualquer maneira. Prontinho, mano! Ele tá sendo apresentado ao Oita Trinita. Com seu um de overall, ele promete ser o artilheiro do campeonato. E se a gente não for bola de ouro, vamos disputar, é claro, pra ser o melhor jogador da Ásia na temporada. Isso aí já pode ser alguma grande coisa pro overall, né, mano? E ó, só conferindo aqui, ó. 40 realmente, ele é ruim em tudo. Tem 17 anos. Vamos lá, Perebinha original. E pra ficar melhor ainda, pra gente ter mais chances, mano. O calendário é mais curto que os demais. E o nosso time tá com apenas esses jogos... Ah, mano, eu tinha removido um monte de jogador aqui. Eu não entendi nada. Aí já tem burlação aí da Konami. Eu removi todos os jogadores praticamente do Oita Trinita. Só deixei 11 jogadores pra gente ter a chance, sem dúvida, de ser titular, né, mano? Não ter contestação. Mas aqui, quando você inicia o rumo ao estrelato, os caras colocam outros jogadores aleatórios pra compor o elenco. Já tem mais uma coisa que a gente descobriu. Agora eu não sei se vamos ganhar a vaga de titular. Saca só, estamos no banco de reserva. A gente vai pulando todas as partidas possíveis pra ver se ele vai ser titular em algum momento. E o momento que ele for, é claro que vamos jogar com muito tempo, meter muitos e muitos gols pra garantir artilharia. E quem sabe ser eleito o melhor da Ásia. E quem sabe ainda brigar com o melhor do mundo. Vamos ver se a inteligência artificial do jogo aqui só considera a quantidade de gols e assistências que um jogador dá. E não o clube que ele joga e o overall que ele tem. Que loucura, o Leandro Damião tá num time adversário que a gente vai jogar. Porém, mano, o Perebinha tá no banco. Estamos aí quase na décima rodada. São 18 times aí de volta, provavelmente. Vamos ficar aqui no banco pra ver se temos aí alguma possibilidade de entrar na partida. Porque, mano, seria maneiro. Agora, se ficar só no banco, não vai adiantar em nada. Tá achando o que, malandro? Iniciando aí o segundo tempo, o Perebinha foi pela primeira vez escalado aí pra entrar em campo. E vamos tentar fazer gol, né, véi? Já estamos chegando na cara do goleiro. É claro que estamos no nível mais fácil do jogo. Porque o nosso jogador não tem condições outras. Vamos lá. Um gol, quem sabe a gente metendo o hat-trick, ganhamos uma vaga de titular nesse time. Só tocar, véi. Só tocar, cruzamento. Nossa, ele é muito ruim. Ele é muito ruim. É diferente do Pereba da nossa série de rumo a estrelato, que já tá com quase 90 de overall. E de bola, Perebinha bateu pro gol, guardou. O segundo dele faz a dancinha do Paquetá, hein? Essa dancinha louca. Perebinha dá um corte. Nossa senhora, véi. Mas é muito doideira pra fazer gol aqui. Sobrou pra ele. Hat-trick. Hat-trick do Perebinha. Vai pra galera de novo. Na moral, vamos pro corte. Limpa a jogada. Vem mais um. Até o corte é ruim. Mas o chute tá calibrado. Mais um gol. Mais uma dancinha. 4x1 pra gente. Bola lançada pro Pereba. Se não tiver impedimento, a gente vai fazer o quinto. E vamos lá, mano. 5x1. 5 gols do Perebinha. Vai pra galera. Olha o cara. Será que também, mano, uma coisa aí pra gente descobrir nesse experimento é que ele nunca vai ser titular se ele não jogar bem. Mas será que se ele jogar muito bem, como foi o caso de agora, eles colocam ele de titular, mesmo tendo um de overall? É o que a gente vai descobrir aí nos próximos jogos. Tá aí o Perebinha original com um de over. Super pegando a bola, levando, beijando ela. Vamos pro baile, mano. Hoje tem festinha. Então saca, mano. Vamos ver a nota do Pereba. Ele tá lá no banco de reservas. É nota 7. Ele fez 5 gols e os caras têm preconceito. Apesar de fazer 5 gols, mano, a nota seria 9 aí. 8,5 no mínimo. Mas deram 7 só por preconceito aí do overall do Pereba. E foi a primeira vitória do nosso time. Agora vamos ver se ele vai ter alguma chance de titular. Nossa, mano. Próximo jogo, depois dos 5, a gente nem no banco de reserva tá, véi. Ó, fora da escalação. É um negócio de louco essa inteligência artificial aqui da Konami. Ele seria reserva. E, ó, Pereba fora de novo da escalação e temos oferta. Recebemos oferta. Bora ver. Lista Valenciennes quer nos comprar, mano. Esse time é da onde? Vamos ver o time deles. Pelo nome, não é, não é asiático. Pelo nome, não é. Mas, cara, deixa quieto, né? Lá os caras têm mais overall. Se bem que não, né? Tem um cara aqui de 40 de over e ele é titular. Então tá aí, ó. Fim de papo. Mais uma bola sendo levada pra casa. Ele já levou duas bolas. Não, mano. Pegou mal. Pegou mal. Segunda, vamos dizer, é não. Melhor nem falar isso. Ele vai embora pra casa com quatro gols. E, cara, estamos no banco novamente e recebemos outra oferta. Caraca, agora é pra jogar em Portugal, hein? O Passos Ferreira tá querendo o Pereba. E saca só, eles têm um centroavante ali também bem fraquinho com 46 de overall. Até o momento, na artilharia, estamos disparados aí com nove gols. O Matheus Sávio, ex-Flamengo brasileiro, tá ali com quatro gols no Rei Sol. E o negócio é tão louco que a gente recebe uma oferta atrás da outra. Olha a quantidade que temos nesse momento, cara. Além do Valenciennes, que foi o primeiro, o Passos Ferreira aí de Portugal o segundo, temos a oferta do Everton de Vina Del Mar. Se eu não me engano, é um time chileno, cara. É da América do Sul. E tem aí também esse time, Berchotti. Que coisa é essa, velho? E a oferta tá em Yen's, que é a moeda chinesa. E no Japão, acho que não usa essa, mas a gente colocou assim mesmo. Mas agora tem umas ofertas melhores, cara. Que eu digo assim, o time, né? Que os jogadores ali do ataque, ó, todos são bons em relação ao nosso de apenas um de over. Ele que tá na marcação ali, o cara de cabelo verde. Vamos tentar acelerar o jogo pra gente ter mais um ataque. São seis minutos de novo. Como gostam de dar a crescima aqui no Japão. Peraí, bem a passa. Vai na boa. Nossa senhora, velho. Não sei se os caras também, eles devem ser um de overall. Só pode. Pra dar um passe desse, o Fukai é o cara do cabelo verde. Vai acabar, a gente marcou mais um hat-trick. E vamos levar mais uma bola. Vamos levar a bola do jogo pra casa. Hat-trick do Perebinha. Uma coisa que eu digo pra vocês é que a gente pode ser sim, mano. O melhor do mundo, o melhor da Ásia. Bugar a inteligência artificial aqui da Konami. Pelo seguinte fato. A gente não vai evoluir, olha só a nossa expectativa de evolução. Mas se liga, temos três jogos. Uma pontuação média de 7.3. Que é muito acima de qualquer jogador aí que é eleito o melhor do mundo no rumo a estrelato. E além disso tudo, velho. São três jogos pra 12 gols. É uma média astronômica aí de quatro gols por partida. E uma coisa que comprova que a gente tá bugando a inteligência artificial. É a quantidade de ofertas. Vocês provavelmente jogam rumo a estrelato e já se depararam, mano. Que é difícil você receber duas ofertas. Três aí. Imagina no nosso caso que são quatro até agora. E a janela ainda nem abriu. Temos mais oferta. Mais oferta chegando. Agora aquelas quatro apagaram. E temos uma oferta do VVV Venlo. Agora é só pular um jogo e aparece outra oferta. Temos mais outra. Agora é do Desinspir. Nossa, velho. Outra oferta, velho. Não para de chegar a oferta. Já foram quatro agora mais essas três. O 20, se eu não me engano, é da Áustria. Eu acho que é, velho. É incrível. É só pular uma partida e chega uma outra oferta. Agora o Alianza Petroleira tá querendo o nosso moleque. E já ficou evidente que a gente conseguiu bugar aí, mano. A inteligência artificial da Konami independente se a gente vai ser eleito melhor da Ásia, melhor do mundo, sei lá. Mas a gente já provou que sim, mano. Se você tiver uma média boa e muitos gols em poucos jogos, você vai ser muito pretendido, apesar de ter um de overall. Os caras não querem saber. Eles só querem ver sua média de gols lá e vão mandar oferta. Mas uma coisa que a gente tá descobrindo, mano. Que mesmo você tendo uma média boa sendo pretendido por vários times, apesar de você jogar na seleção fraquíssima da Tailândia, os caras não te convocam de jeito nenhum. Pra seleção, você tem que ter o overall alto mesmo. Isso aí é o que os caras exigem. E não deu, hein? Cristiano Ronaldo eleito o melhor jogador do mundo. Mas ainda tem o prêmio de melhor da Ásia. E é o que a gente vai ver. Só conferir também por curiosidade, né, mano? Ó, o segundo lugar foi o Neymar. O terceiro foi o Lewandowski. Os caras realmente puxam o saco aí pras grandes ligas. E a gente pode fazer esse experimento um dia jogando uma liga grande, mano. Como a Premier League e tal, a gente coloca um esquema pra dar pra jogar. Removendo os jogadores ou colocando todos os jogadores do Liverpool com o menor overall possível. Aí sim a gente consegue ser titular. Chegamos agora então à última rodada e a gente vai ter que jogar pra ser artilheiro. Isso porque, mano, um cara nos passou ali. Não foi o Lincoln, foi o tal do Botoróide, sei lá do que. E acabou, mano. Acabou. A gente fez três gols e igualamos a artilharia com o cara. Mas é claro que se ele não fez gol, a gente vai ser o artilheiro pelo critério de jogos, né? A gente jogou com certeza muito menos que ele. Apesar do hat-trick, novamente nota 7, fim do campeonato. A gente venceu e tirou o time, né, do rebaixamento. A gente evitou o rebaixamento ali. Ficamos em décimo sexto. E olha só, 15 jogos... É, quatro jogos, aliás. Quinze gols marcados. Uma média monstruosa. Pontuação média 7.3. Essa foi nossa temporada. Seguimos com os 41 de overall. E vamos ver o que vai acontecer agora. Na seleção. Aí, mano, olha o que eu tô falando. A gente bugou essa inteligência, mano. A gente bugou. O cara que é reserva a temporada inteira. Que jogou apenas três partidas, quatro partidas. Ele foi eleito aí do time da temporada. E vamos ver. De repente, talvez ele foi até eleito o craque. Agora o anúncio do melhor jogador da Ásia. É o que a gente estava esperando. Vai lá, mano. Aparece o pereba. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Gignac, mano. Gignac. É um jogador famoso. O cara foi eleito. Aí tem bullying contra a gente. Melhor jogador da temporada foi o Fabinho. É questão de overall. Aí tem um certo preconceitozinho. Mas vamos ver também quem foi o segundo melhor da Ásia. E o terceiro melhor. Futebol asiático, não, mano. É, os caras realmente... O melhor do Japão foi o Fabinho. Que foi eleito o melhor do nosso torneio. Se a gente fosse eleito o melhor, talvez dando mais assistências. Que a gente não deu nenhuma. Se tivéssemos dado, com certeza, a gente estaria aí também, mano. No terceiro lugar, pelo menos. A artilharia foi nossa, realmente. O cara também não marcou. Mas no critério de jogos disputados, ficamos em primeirão. Eu curti pra caramba, mano. Comentem mais sugestões. Bugamos a inteligência artificial do PES mais uma vez. Ao todo, foram oito, se eu não me engano, sete ofertas. Isso em menos de uma temporada. E com certeza, se a gente avançar até o fim dessa, vão aparecer mais. Tamo junto sempre. E até a próxima. Quem sabe dando assistências pra ficar aí, mano. Na bola de ouro. Ou, de repente, o melhor jogador do nosso continente. Tamo junto. E até lá.